Se você também está sofrendo para posicionar os elementos na tela com o CSS, está na hora de você parar de chutar e começar a entender como funcionam essas propriedades de posicionamento do CSS. Agora você já tem disponível 5 vídeos falando sobre algumas propriedades, mas neste vídeo eu vou mostrar para você como funciona a propriedade Position Absolute. Para começar a nossa discussão sobre o Position Absolute, nós começaremos com este layout inicial. Hoje nós temos três elementos ali, um debaixo de outro, e o último elemento tem um elemento dentro dele. E o nosso objetivo é pegar esses três elementos e distribuir dessa maneira, onde o primeiro vai parar do lado direito, no topo, o terceiro vai parar do lado esquerdo, no topo, dentro do esquerdo, o elemento que está dentro dele centralizado em relação ao terceiro elemento, e o segundo elemento centralizado no meio da tela. E esse é o objetivo desse vídeo. O código do nosso layout inicial tem três arquivos. Os arquivos são a index.html, o reset.css e o position.js. Na index.html, nós temos ali três divs e a última div tem uma div dentro dela. A primeira div, a segunda div e a terceira div tem uma classe igual, que é a classe ElementExample. Todas elas também têm uma classe específica. A ElementExampleFirst, ElementExampleSecond, ElementExampleLast. A div que está dentro do terceiro elemento tem uma classe só para ela também. que é a ElementExampleInternal. No reset.css, nós temos ali 12 linhas, que é a implementação de um reset bem simples, com a ideia de tirar o comportamento padrão dos browsers, deixando um comportamento comum entre todos eles, tentando implementar uma técnica chamada de cross-browser. No position.js, é o arquivo que a gente vai mexer mais, ele só tem seletores de classe. O primeiro seletor é o ElementExample, que impacta as três divs que nós temos ali na tela, com exceção da div interna. Dentro da primeira classe, nós temos ali o idf.200 e h.200. Voltando lá no browser, é para deixar os elementos quadradinhos, todos eles são quadrados aqui. Nós temos ali um lineHate.200, um color branco e um text transform uppercase. Essas três propriedades impactam a fonte. O lineHate com 200, na mesma altura do elemento, deixa ele centralizado, esse texto, verticalmente. Legal? O text transform uppercase deixa toda a fonte em caixa alta e o color deixa as fontes ali na corzinha branca, que estão dentro da div. Beleza. Depois nós temos um text align center e um cursor pointer. O text align center centraliza de forma horizontal o texto dentro da caixa e o cursor pointer dá esse efeito de mãozinha do Mickey, quando você para o mouse em cima da div. Ele troca para essa mãozinha do Mickey. Voltando no nosso código, nós temos ali mais três seletores que são bem parecidos, são aqueles seletores modificadores. Os três estão colocando uma cor de fundo em cada uma das divs ali. das divs que tem a classe elementExample. A primeira div fica com a cor roxa, a segunda div fica com a cor verde e a terceira div fica com a cor vermelha. Voltando lá no browser, a gente pode ver que é exatamente isso que acontece. Bonitinho. No nosso código também, logo a seguir, nós temos ali o elementExampleInternal. Esse elementExampleInternal, nada mais está fazendo, é setando uma largura e uma altura para o elemento que está dentro da terceira div. Deixando ele um pouquinho menor, ele tem 100 de largura e 100 de altura, metade do elemento do pai. Também aqui tem um Line Rate de 100, para centralizar a fonte, bonitinha dentro da caixa, e um Background Color, na cor azulada, verdinha ali, para ficar bonitinho o contraste do vermelho com o azul ali. Agora, eu quero sair desse layout aqui inicial com você, e chegar no nosso objetivo. A primeira coisa que a gente vai implementar é pegar esta div e tentar jogar ela lá do lado direito, beleza? Da mesma forma que a gente tem aqui no nosso objetivo. Para isso, nós precisamos mexer no nosso código com esse elemento. Então, a gente volta lá, e aqui na classe ElementExampleFirst, eu adicionaria, sem dúvida alguma, write zero, ponto e vírgula, para pegar esse elemento e jogar ele totalmente para a direita. Se a gente dá um refresh, nada acontece, beleza? Porque o Position padrão de todos os elementos aí é Static, é parado. Eu já comentei sobre ele no vídeo anterior, lá você vai conseguir entender um pouco melhor como funciona o Static e o Relative. Mas aqui é isso, basicamente. Static é bem simples, ele não move. Então, não adianta a gente usar a propriedade Right, Left, Top ou Bottom. Nada acontece. A gente precisa primeiro mudar o valor da propriedade Position. E nesse caso, o que a gente quer aqui é um carinha chamado Absolute. Salvando aqui e dando um refresh lá na tela, eu vou tirar o Write para a gente ver só o que acontece se a gente usar só o Absolute, beleza? Salvar, voltar na tela e dar um refresh. Olha que louco. Só usando o Absolute, parece que o elemento, o nosso segundo elemento ali, sumiu. Mas, na verdade, não sumiu. Isso acontece porque, uma vez que a gente usa o Absolute, é criado um novo contexto para o elemento roxo. Pense da seguinte maneira. Nós tínhamos o elemento roxo e o elemento verde, logo abaixo. Quando você cria Position Absolute, quando você define para o roxo Position Absolute, esse elemento vai para esse novo contexto e ele deixa o espaço vago do contexto do browser. Dessa forma, o elemento que estava logo abaixo, ocupa o espaço dele. Como os dois têm o mesmo tamanho, o que parece para a gente é que o elemento verde sumiu. Mas, se a gente voltar lá no nosso código e adicionar uma classe aqui chamada Opacity com valor zero, que vai fazer com que o elemento roxo suma completamente, aí a gente consegue enxergar o elemento verde que está atrás dele. Por agora, a gente precisa jogar o elemento roxo para o lado direito. Então, vamos tirar aqui o Opacity e adicionar a propriedade Write com valor zero, jogando o elemento para a direita. Vamos ver se isso aconteceu. Foi. Ele está lá, do lado direito. Então, o que nós podemos concluir observando é que o Position Absolute, ele utiliza como referência, beleza? A tela. Olha como isso é verdade. Se a gente voltar lá no nosso código e adicionar aqui um bottom, zero, ponto e vírgula, ele vai para baixo da tela. Se a gente adicionar do lado esquerdo, beleza? Em vez ali do lado direito, trocar para left, zero, ele vai para o lado esquerdo da tela. Então, nós temos controle ali de posicionar o elemento aonde a gente quer em relação à tela em si. Esse é o poder aí que o Position Absolute dá para a gente. Vamos voltar o nosso elemento roxo para o nosso objetivo, que é aqui do lado direito ao topo. Então, vamos voltar lá no código, apagar o bottom, a gente não vai utilizar o bottom, e trocar o left por right. Pronto. Salvou, voltou no browser, deu um refresh. Funcionou bonitinho. Agora, a gente vai para a segunda fase do nosso objetivo, que é pegar o segundo elemento e deixar ele centralizado. Bonitinho. Para isso, a gente precisa aplicar o Position Absolute. Uma vez que a gente quer mover ele em relação à tela, centralizado ao centro da tela, é só utilizar o Position Absolute, que dá esse poder para a gente. Então, lá no verdinho, a gente vai aplicar aqui no segundo elemento, o Position Absolute. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Salvou, voltou no browser e deu um refresh. Pronto. Funcionou e aconteceu já o esperado. Uma vez que a gente usa o Position Absolute, o elemento ali cria-se um novo contexto e o elemento que está logo abaixo dele sobe, porque ele deixa vago o contexto onde ele estava, que é o contexto do browser. Beleza. Agora, a gente quer centralizar primeiro, antes de fazer tudo automático, ali, joga no centro, ali, né? Verticalmente, horizontalmente. Primeiro, horizontal. Então, vamos colocar ele no sentido horizontal, centralizado em relação ao browser. Para isso, a gente pode chegar aqui e usar o left e a gente pode usar também porcentagem, colocando 50%. Beleza? Esse 50% vai ser exatamente, ele vai pegar o tamanho do browser naquele momento, vai calcular e jogar o elemento na metade. Beleza? O 50%. Se o browser tem mil, esse 50% seria a mesma coisa que a gente escrever aqui, 500px. Beleza? Mas 50% se torna dinâmico. Essa é a parte legal. Então, ele vai para o centro da tela e o dinâmico que eu falo, significa que se você vier aqui e diminuir o tamanho da tela, olha que legal, ele vai deixando 50% do tamanho da tela. Está meio estranho, né? Parece que está com 50%, mas não está, na verdade. Ele está 50% do tamanho da tela, mas não é o meio do elemento. Não é exatamente o meio do elemento que está com 50%. Na verdade, o que está alinhado ao meio da tela é o lado esquerdo, porque a gente jogou exatamente left 50%. Uma vez que a gente joga do lado esquerdo os 50%, ele alinha o lado esquerdo do elemento com os 50% da tela. Beleza? Então, de alguma maneira, a gente tem que mover metade do elemento para o sentido contrário. Mover aqui para a esquerda. A gente moveu o elemento para a direita, agora a gente tem que mover ele para a esquerda. Beleza? Para fazer isso, nós temos uma propriedade chamada transform. Então, nós vamos utilizar ela e entender como ela funciona basicamente. Vamos voltar lá no nosso código e colocar aqui a propriedade transform. e, na verdade, o valor que a gente quer dessa transform tem vários valores, mas o que a gente quer trabalhar é um valor chamado translate. Beleza? A gente vai querer trabalhar um translate no eixo x. Então, é o translate x. O eixo x porque é o eixo horizontal. Essa propriedade transform, o que ela faz apenas é mover o elemento no sentido que você quer. Quando você coloca valores positivos, ela move o elemento para o lado direito. Beleza? Se você quer colocar valores negativos, ela move o elemento para o lado esquerdo. O que a gente quer é colocar o valor negativo e é exatamente 100, né? É metade do elemento. Então, a gente pode colocar aqui menos 100 px e a gente consegue mover ela metade para a esquerda. O problema de a gente deixar chumbado aqui esse código é que se a gente vier aqui e mudar a largura do nosso elemento e salvar e dar um refresh, ele já não está mais ao centro porque ali ele moveu só 100 px que não é mais a metade do elemento em si. Por isso que não vai ficar legal. Esse código é difícil de manter. Então, a gente volta aqui para o nosso 200, beleza? E a ideia é esse cálculo aqui ser automático. A gente mudar o tamanho do elemento e também ele já deixar centralizado sempre, diferente de qual seja a largura desse elemento. Para isso, a gente pode usar a porcentagem, colocar 50%, mas a gente quer mover 50% para o lado esquerdo, para o lado contrário. Então, é menos 50%. Olha que interessante. Funciona bonitinho. Ele deixa centralizado horizontalmente. Isso acontece porque a propriedade transforme com o valor translate, ela funciona um pouco diferente da nossa propriedade absolute. Quando a gente colocou 50% no absolute, lá no left, o que a gente fez foi 50% do tamanho da tela. Agora, esse 50% aqui, do nosso translate, ele pega 50% do elemento, metade da largura do elemento. Isso que é legal. Então, se quiser trabalhar com o elemento em si, o translate é uma boa, porque ele vai sempre pegar a largura do elemento se você estiver trabalhando com o eixo x. Se você estiver trabalhando com o eixo y, ele vai pegar metade do elemento e mover no eixo y. Beleza? Ou seja, ele vai pegar sempre a altura do elemento. Então, a gente consegue pegar tanto a altura como referência, quanto a largura. Nesse caso, a gente quer só a largura, então deixa ali bonitinho. Pronto. Centralizamos o elemento horizontalmente. Agora, o que a gente precisa fazer é centralizar o elemento verticalmente. Para isso, a gente vai usar, em vez do left ali, a gente vai usar o top 2.50%, movendo ele 50% em relação à tela para baixo. Olha lá, maroto. Funcionou bonitinho. Então, ele pegou do topo e moveu para baixo. Só que temos o mesmo problema que nós tivemos com o left. No left, a gente teve o problema de centralizar o lado esquerdo. Aqui, a gente está centralizando o topo do elemento ao centro. Então, a gente tem que mover usando o translate, o elemento para cima. E é metade do tamanho do elemento. Então, em vez de só usar o translate x, a gente pode usar também o translate y. E colocar aqui, menos 50%, movendo ele no sentido contrário, ali do eixo y, para cima. Pronto. A gente centralizou. Diminuindo o tamanho do browser, olha que interessante. O elemento sempre fica centralizado. Olha que maroto. Fica lá, bonitão, no lugar dele, marotamente. Beleza? Ainda podemos melhorar uma coisa no nosso código. Então, vamos voltar lá. E aqui no nosso código, a gente pode deixar esses dois caras em uma única linha. A gente pode usar no lugar desse transform, com duas opções, só o translate direto. E o primeiro valor aqui que a gente coloca é do eixo x. E o segundo valor separado por vírgula é o do eixo y. Então, a gente pode deixar dessa maneira, apagar essa linha de cima, salvar, voltar lá no browser e ver se está funcionando igualzinho. É o mesmo resultado. Então, é duas formas de escrever ali o translate. A forma resumida e a forma específica, onde você fala qual é o eixo ali. Como a gente está usando os dois, vale a pena a gente usar a forma resumida e fica um pouco mais fácil de manter o código. E a gente escreve menos. Conseguimos matar a segunda fase ali do nosso objetivo. Agora, a gente só vai para a terceira. Voltamos lá no nosso layout. Nesse layout, nós precisamos implementar a terceira fase do objetivo, que é centralizar o elemento interno ali, que está a parte, a diva interna, em relação à diva vermelha. A gente já sabe fazer isso. A gente até pode copiar as propriedades, beleza? A primeira coisa é colocá-la como position absolute. Então, a gente vem aqui no nosso código e pega na parte interna e coloca este elemento como position absolute. Ponto e vírgula. Salvou, voltou lá no browser, deu um refresh, nada muda, porque a gente não moveu no elemento, ela já está no topo, não tem nada que acontecer. Primeiro, depois disso, a gente pode colocar um left ali com 50% para mover em relação à tela ou agora em relação ao pai ali, né? Vamos ver o que vai acontecer. Salvou, deu um refresh, olha que louco. Ele está centralizando, mas ele está centralizando desrespeitando o pai dele. Ele saiu do fora do pai dele e falou, você não respeita mais você, está tranquilão, eu vou mover aqui pelo mundo, pelo absolute, pelo nosso browser e já era. A gente gostaria que em vez de ele mover pelo mundo, pelo browser aí, beleza? Que ele movesse respeitando o pai. A gente quer que ele respeite a caixa onde ele foi criado. Para o position absolute, o elemento que está dentro de um elemento em si e respeitar o seu pai, a gente precisa mudar o valor do position do pai. Ele tem que ser diferente de state. Então, qualquer valor que a gente colocar, diferente de state, para o elemento vermelho, ele vai começar a respeitar o pai e ele vai posicionar 50% da largura do pai. Olha como isso é verdade de fato. A gente chega aqui, nesse elemento, e coloca também um position absolute, por exemplo. Ponto e vírgula. Salvou, voltou no browser e deu um refresh. Ele acabou respeitando o pai e ficou 50% da largura. Ele fica 50% da largura, ele vai totalmente para a direita, porque está 50% do lado esquerdo aqui, lembra que ela é uma treta muito louca. Então, a gente precisa colocar também o transform aqui. Usar a propriedade transform com o translate x, beleza? E colocar o menos 50% para que ele fique, mova-se a esquerda para ficar centralizado, bonitinho, no sentido horizontal. depois a gente pode colocar o top também, colocar o 50%, ponto e vírgula, salvar, voltar no browser, e a gente tem sempre aquele mesmo problema, que a gente está alinhando pelo topo, a metade do elemento agora, porque está respeitando o pai, do topinho ali maroto. Mas, pô, a gente também quer colocar aqui o nosso translate y e colocar o menos 50% para garantir que ele fique ao centro. E aí ele fica ao centro bonitinho. A gente também viu que dá para fazer a forma resumida disso, então eu já vou fazer, usar só a translate, colocando menos 50%, vírgula, menos 50%. Só vou, vou, estou no browser, no refresh, está tudo funcionando. Aqui o que vale atentar bastante, tenha bastante atenção, o valor da propriedade do pai para um position absolute que está dentro de algum elemento, tem que ser diferente de static, beleza? Então o vermelho é o pai do nosso interno, beleza? Dessa div interna em si. Se a gente tirar o position aqui do nosso last ali, que é o elemento vermelho, voltar para a static, olha que louco, ele respeita nada, beleza? Ele vai se mover em relação ao browser, porque ele é position absolute, essa interna. Uma vez que você colocar qualquer valor diferente de static, pode ser até o relative aqui, ele vai respeitar o pai, beleza? Você vê que o mais comum é a galera colocar position relative para o elemento pai, porque o position relative não deixa espaço vago, tem menos complexidade, ele é um pouco mais simples a implementação dele. Então é bem comum a galera dizer que para respeitar o pai é só colocar position relative, mas a regra não é essa, beleza? A regra é, para respeitar o pai, basta que o position do pai seja diferente de static, não significa que tem que ser position relative, fechou? Legal, conseguimos implementar o nosso objetivo, tanto o nosso código quanto o objetivo estão iguais, bem bacana. Então o que dá para a gente concluir aí sobre o position absolute é que sempre ele move em relação à tela, com exceção quando o pai do elemento que está com position absolute tem um valor de position diferente de static. Aí a referência ali que ele vai se mover vai ser o pai dele, beleza? Então tem como você falar para um position, para um elemento que está com position absolute, respeitar a tela, beleza? Trabalhar com o tamanho da tela ou trabalhar com a largura e a altura do seu pai. Outra coisa que a gente pode ver ali é quando a gente aplicou o left, beleza? 50%, o que ele pega como referência é sempre o tamanho da tela com a porcentagem mas é o lado do elemento quando a gente colocou left, 50% ele pegou o lado esquerdo do elemento e vai movendo a partir do lado esquerdo ele não pega o centro do elemento. O transform que a gente utilizou durante o vídeo não tem nada a ver ali com o position absolute. Aparece bastante no fórum da Lura, no fórum do iMasters por isso que eu resolvi implementar esse esquema de centralizar um elemento verticalmente e horizontalmente com você. O código feito durante o vídeo eu vou deixar na descrição você pode acessar ele tanto pelo GitHub quanto pelo CodePen. Se você ficou com qualquer dúvida você pode colocar aí nos comentários que eu tenho para responder para você ou se você preferir você pode mencionar nas redes sociais você vai me achar como Marco Bruno BR tanto no Twitter, Facebook ou LinkedIn. Se você quiser falar comigo por um chat eu uso bastante um chat chamado Telegram lá também você me acha como Marco Bruno BR. Obrigado espero que você tenha gostado do vídeo e até o próximo valeu!